Para você que ainda não tem programa para este fim de semana, confira algumas opções no nosso quadro Agendal. Aqui é o Matheus da Motopan de Kawasaki, convidando todos vocês aí para estar participando nesse dia 6, sábado, o aniversário de 9 anos de Kawasaki em Chapecó. Vamos ter a partir das 9 horas um café da manhã aí para o pessoal que vim, o primeiro chope é por nossa conta, vamos estar servindo espetinhos também de carne e vai ter banda ao vivo aqui tocando rock para a gente. Oi querida família, eu sou Roxana Valdens, terapeuta da Tenda da Lua Vermelha e com muito carinho quero convidar cada um de vocês para fazer parte da oficina de confecção de tambor xamânico na tradição Lakota, que vai acontecer amanhã no espaço Dharma Luz Yoga em Chapecó, começa às 10 da manhã, termina às 6 da tarde, onde você vai ter a oportunidade de criar seu próprio instrumento de poder, conectado com a sua missão de vida, com a sua essência, com a sua voz interior. Para mais informações e as inscrições, pode nos inscrever para o Facebook ou Instagram do espaço Dharma Luz Yoga. Um abraço com carinho. Hoje, sexta-feira, tem rega funk, rega tom e funk com o DJ William Hope e convidados. E para ficar ainda melhor, tem open bar de catuaba para as mulheres a noite inteirinha. Amanhã, sábado, para você que quer curtir um sertanejinho com Lucas e Diego e ainda quer ajudar as crianças para serem mais felizes nesse dia das crianças no dia 12, você, trazendo um brinquedo ou um livro infantil em bom estado, garante o seu ingresso para a festa desse sábado. No domingo, tem tardezinha prêmio da Cher com Cícero da banda Meu Samba. E além de mais, tem Mário Viana, DJ William Hope e open bar de caipirinha para as mulheres das 5 até as 6 e meia da tarde. Hoje, sexta-feira, dia 5, acontecerá dentro da sede do CDG Cochilha do Quero Quero, uma macarronada no valor de 20 reais com o intuito de ajudar todas as invernadas artísticas, pois nós representaremos a cidade no Pegadã, na cidade de Canoas, no próximo final de semana. E a animação será por conta do grupo Integração Galdéria e eu espero por você. Pessoal, é sábado a partir das 6 horas, aqui na Academia Nobre Arte, rua 7 de setembro, esquina com a Fernando Machado. O que vai ter, Titio? O quarto ringue festival. Cultura, arte, cerveja, muita luta para prestigiar apenas um giro de alimento não perecível. Fala galera de Chapecó e região, tudo bem com vocês? Tudo certinho, nós somos a dupla Léo e Fabiano e temos um convite muito especial para este sábado, né parceiro? É isso aí, esse dia 6 de outubro nós estaremos pela primeira vez lá no PW. Vamos fazer aquele show sertanejo acústico para todos vocês. E esperamos todos vocês lá, tá bom? Guardamos todo mundo lá. Abraço! Valeu!